Olá, você já parou para pensar na importância do agente de segurança saber lidar com pessoas com deficiência auditiva? Você agente de segurança ou policial já abordou algum surdo na rua e teve problemas? Nesse vídeo, saiba um pouco mais sobre Libras. O Brasil, segundo a OMS, tem aproximadamente 30 milhões de surdos e só na cidade de Guarulhos, uma média de 60 mil. Nós, do Instituto Hister de Educação e Socialização, em parceria com o Instituto Mãos que Cantam, iniciaremos um trabalho por toda a cidade de Guarulhos com agentes de segurança, funcionários públicos e também funcionários privados, na parte de inclusão. Estaremos orientando agentes de segurança de toda a cidade de Guarulhos como lidar com uma pessoa com deficiência auditiva, para evitar problemas, para que a gente tenha uma abordagem mais equilibrada e essa deficiência não seja um impeditivo na comunicação entre o agente de segurança e o surdo. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Acompanhe-nos nessa parceria com o Instituto Mãos que Cantam. Estaremos por toda a cidade trabalhando com inclusão. Até mais! Legenda Adriana Zanotto